Nesse momento eu estou chegando aqui na festa, na festa, estamos chegando aqui ao povo aqui. Olha, nesse momento eu estou chegando aqui na festa que está acontecendo aqui no Beco de quem? Do Paraíba! E aí, a festividade aqui é para a inauguração da obra? Rapaz, o que eu acho aqui, que não tem inauguração nenhuma, que nós estamos felizes é porque o pessoal aqui que trabalha, que tem as bancas para vender as suas coisas, está tudo desmoronado. Aqui acabou, foi tudo, o prefeito está inaugurando nada hoje, não tem? É hoje de manhã, nem de fogo não escutemos em Pedreiras. Não teve fogo? Não vi, eu vi não, hein? Não acredito. Não, não vi não. Então vamos comemorar todo mundo junto agora, vamos chegar, vamos chegar, estamos chegando aqui. Olha aí. E aí, meu amigo, qual a sua mensagem hoje aí para Pedreiras? A minha mensagem hoje, rapaz, é que nós, é daqui para frente, é daqui para o buraco maior, que aí era só, está virando só um buraco. A nossa administração, é assim, o povo gosta de votar no Liso. O Liso se tornou o maior ricão, mas é assim mesmo. A próxima vez aí, olha. Sabe o que eu acho? Que Pedreiras hoje deveria estar numa maior festa, sabe por quê? Porque o povo quiser o Liso e agora nós estamos todo mundo deslizando agora, aqui no Beco do Paraíba. Tá certo então, tá aqui ó, várias pessoas aqui comemorando a festa de inauguração aqui do Beco do Paraíba. Olha aqui, muita gente aqui. Meu amigo, e aí, vamos cortar o bolo aqui hoje? Olha aí, o cabra cortando o bolo. Olha, cortando o bolo de aniversário. Primeiro pedaço vai para quem? Primeiro pedaço vai para quem? Olha aí, partindo o bolo. Festa de aniversário aqui. Primeiro pedaço é para o repórter. Olha aí, ó. Aí, primeiro pedaço, né? Olha, nós estamos aqui nesse momento aqui no Beco, conhecido o Beco do Paraíba, para junto com esse povo lindo aqui, comemorar 98 anos de Pedreiras. Aqui, alguns vereadores representando o povo, representando a Casa do Povo, a Câmara Municipal de Pedreiras e é claro, aí fica a pergunta, cadê as obras que eram para estar sendo inauguradas hoje? Tem aqui, ó. Vamos lá. Vamos cantar os parabéns aqui. Olha lá, a rocha, a rocha. A rocha. Vamos lá. Ei. Muito bom. E cidade, muitos anos de vida. A gente está você. Oi. Oi. Está aí, está aí, está aí. E pedreira. Parabéns pra você, que essa data querida, Muita felicidade, muitos anos de vida. O povo comemorando mais um ano de Pedreiras. 98 anos de emancipação política. Da cidade de Pedreiras e região, a situação que o Pedreiras tá vivendo. E hoje, simbolicamente, nós estamos aqui com esse bônus, simbolicamente, comemorando o aniversário de Pedreiras. E nós estamos aqui com esse bolo claro pra vocês Quem quiser, tá aqui o bolo Eu vou colocar aqui, vocês podem tirar um pedaço Cada um pode se servir à vontade, tá certo? Obrigado E contamos com a audiência de todos vocês O Povo na TV de segunda a sexta-feira Às 13 horas Na TV Reflores, obrigado